Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice e eu convido você a conhecer aqui o canal. Você vai adorar o canal, gente. Não é por nada não, mas você vai gostar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Hoje aqui nesse vídeo eu vou trazer essa sugestão, gente, preciso falar alguma coisa? Gente, olha só isso! Que coisa mais fofa! Eu acabei de gravar esse vídeo, gente, pra vocês, do passo a passo. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, deixa bastante curtir, tá bom? Eu vou deixar aqui a ideia pra vocês do que vocês podem estar fazendo pra vender e de embalagem também que você pode oferecer esse Papai Noelzinho, né? Gente, olha, dá pra vender, hein? Dá pra vender! Olha só que legal! Então, gente, olha, olha essas ideias, olha que maravilhoso isso daqui! Gente, e melhor de tudo, esses Papai Noelzinho aqui que eu fiz com vocês, ele é de sachê. Gente, ele tá tão cheiroso, tão perfumado, então eu fiz com a intenção da pessoa colocar num lavabo pra decorar, né, o banheiro e colocar assim no quarto. Achei muito bonitinho. E olha só como essa caixinha valoriza o Papai Noelzinho. Olha, uma caixinha simples de papelão. Gente, acho que não custou nem 3 reais essa cestinha aqui. Olha que coisinha mais fofa! Você pode presentear ele com um saquinho cheio de sabonetinhos, você pode colocar um vazinho de flor aqui, tá? Você pode colocar um vazinho. Eu trouxe aqui a minha xícara de Natal, ó, que eu tenho xícara decorada, gente, de Natal, ó. E eu posso também presentear uma pessoa assim, com uma xícara aqui, ó, cheia de bombonzinho dentro. Olha, gente, que presentinho diferenciado e bonito, né? Apesar, gente, que as xícaras não tão dando barato, né? Vocês que tão vendo aí nas lojas, gente, como tá caro a xícara, viu? Ah, tem também essa outra ideia, já que ele é de sachê com perfume, você pode pegar uma toalhinha de lavabo, gente, olha, essa daqui ainda é bordadinha da Laís. Olha, fui eu que bordei, gente, na época que eu comecei com artesanato, eu comecei a fazer do ponto cruz. Você pode dobrar aí de um jeito bonito e colocar aqui assim, ó, com o Papai Noel, um sabonete só que você colocar aqui, gente, olha só que lindo que fica esse presente. Também trouxe outra sugestão pra vocês, que é, você não precisa colocar o sachê aqui dentro, faz o Papai Noel normal, não põe perfume. E você também pode pegar uma toalhinha assim, um paninho de prato, né? Um paninho de copa que você tem aí, olha só, esse daqui que minha mãe fez, ela adora fazer esses paninhos, gente, na mão, ó, sabe? Pra ficar aqueles paninhos práticos que a gente pega na pia. Ó, todo bordado em lã, que ela gosta de bordar aqui na lã, ela faz o biquinho aqui na lã também. E olha só a ideia que eu tive aqui também, dá pra presentear sim também. Pra aquela sua amiga que é chegada, ó, um paninho aqui feito seu, personalizado, até com um tema de Natal mesmo, um aplique de Natal. Então, vamos lá. Vamos começar, nós vamos precisar de vários círculos feitos do mesmo jeito, que vocês sabem que a gente vai alinhavando ele, a gente vai encher com a fibra siliconada, puxar e fechar e vai transformar naquela bolinha assim, gente, ó, cheinha e atrás vai ficar assim, ó, com o fuchico, tá? Então, o molde do corpo e da cabeça é o mesmo tamanho. Eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês, o círculo aqui com a medida pra facilitar pra vocês, tá bom? Então, eu fiz o que, ó, o corpo eu vou utilizar no soft vermelho, a cabeça na malha, então aqui já tá cheinho, né? Esse daqui, ó, eu não enchi ainda, porque eu deixei pra vocês verem como que eu coloquei o sabonete. Gente, eu não fiz aquele negócio de ralar o sabonete, eu achei que não tem necessidade aqui pra esse Papai Noel pra fazer isso de ralar o sabonete. Então, eu peguei o quê? Um pouco assim da fibra, coloquei aqui dentro, e eu peguei um sabonete desse, pessoal, e ele é tão forte esse sabonete aqui, que eu também achei não necessidade, não precisa colocar ele inteiro. Coloquei, quebrei ele no meio, e vou acomodar ele aqui dentro, e vou colocar mais fibra por cima. E aí, ó, quando ele tiver bem cheinho esse corpinho, eu vou puxar assim a bolinha, olha, e vai transformar no corpinho. Então, nós vamos fazer assim pro corpinho, a cabecinha, o pezinho, vocês vão ver que não é um círculo, é oval. E nós vamos precisar de dois pezinhos, né? Dois sapatinhos. Então, eu cortei também no soft, olha aqui, pessoal, como que fica, ó, fazendo no fuchico, ele fica ovalzinho assim, olha que gracinha. Você pode fazer no preto também. E aí, nós vamos precisar de três círculos do mesmo tamanho que nós vamos fazer. Duas mãozinhas e o narizinho, tá? É o mesmo tamanho também do molde pequenininho, que eu vou deixar aí embaixo pra você na descrição do vídeo, com as medidas. Aí, você já vai fazendo todos os seus círculos, já deixa eles cheinho e separa. Pronto, olha, pessoal, aqui já está pronto, então, né? Como eu mostrei pra vocês. E eu vou mostrar aqui que o círculo aqui, gente, olha, um lado ele ficou bem redondinho, o outro ele ficou meio amassado. E eu vou aproveitar que a gente vai enfeitar bastante a parte da frente. Eu vou deixar essa parte da frente, que ficou mais afundada aqui, eu vou deixar pra frente, porque eu vou esconder isso daqui. E o redondinho aqui, ó, vai ficar bonitinho aqui atrás. Agora, eu peguei um pedacinho desse tecido peludinho, ele desfia, mas não tem problema aqui nesse caso, tá? Aqui eu vou colar até a metade, ó, vou passar cola. Eu peguei a olho, ó, mais ou menos na largura de um dedo, tem que ser fino, ó, e vou colar aqui. Agora, eu vou passar cola quente aqui, e eu vou colar a cabeça. Enquanto a gente vai secando ali a cabeça, nós vamos cortar esse retângulo, que eu também vou deixar a medida pra vocês aí embaixo no molde, tá? E a gente vai enrolar, também foi cortado no soft, ó. Eu vou enrolar, ó, passo cola quente aqui pra gente fechar esse tecido. Vamos fazer isso nas duas partes. Esse daqui vai ser o bracinho do Papai Noel, ó, agora aqui a gente passa cola quente. Vamos pegar uma bolinha daquela que a gente fez, ó, e aqui vai ser a mãozinha. Pronto, agora a gente deixa aqui secando, e vamos fazer o cinto do Papai Noel. Nós vamos pegar um pedaço de feltro, um pedaço de fita, o que você tiver aí, pessoal, e tem que medir, e tem que dar. Tá? Olha, o meu aqui já não deu, eu cortei a olho, não deu. Tem mais ou menos um pouco mais fino que um dedo. Olha, gente, o que que eu vou fazer? O feltro, ele dá pra gente dar uma puxadinha aqui assim, ó, e uma esticada, tá? Que não tem problema. E aí, ó, certo? Fechou agora aqui, ó. No caso aqui, como ficou um pouquinho torto, a gente acerta aqui, porque só tem que ficar reto. Puxa devagar, pessoal. Quando isso acontecer, geralmente quando a gente trabalha com feltro, às vezes acontece isso. Tem coisas que a gente precisa cortar a olho e a medida não bate. E aí, você dá uma leve esticadinha que dá certo, tá? Ó, eu vou passar cola quente aqui em volta. E a gente vai passando aqui. Olha, pessoal, eu não fiquei apertando aqui a cabeça com a cola quente. Vou ter que passar mais cola quente e grudar aqui a cabeça de novo. Ó, e aqui eu passo a cola. Até encostar aqui o nosso cintinho. Agora, com a tira de soft branco, nós vamos passar cola aqui em volta do bracinho. Olha, gente, só encapar aqui assim, ó, pra dar o acabamento aqui na mãozinha. Olha só, então o bracinho ficou assim. Lembrando que a gente sempre vai deixar essa costura aqui, essa marcação, pra baixo. Que nós vamos acabar colando aqui, esse bracinho aqui, ó. Nós vamos encaixar bem debaixo aqui da cabeça, ó. Vou passar cola quente aqui e eu vou apertar aqui, ó. Eu vou fazer isso dos dois lados. Vamos fazer o cintinho? Ó, eu peguei um pedacinho de EVA brilhante e aí é só cortar. Aí eu dobro no meio e tiro uma bolinha tentando centralizar. Olha, aí vai ficar assim, já formar o cintinho. A gente passa cola e vamos tampar aqui o acabamento que a gente fez do feltro preto, né, ó. E vai tampar ali aonde a gente começou a colar. Agora, vamos colar o sapatinho. Pessoal, se você quiser, apoia na mesa, que eu acho que fica melhor pra poder dar o acabamento. Aí eu vou passar cola, ó, e vou colar. Gente, o legal de usar o soft, esses outros tecidos assim, sem ser o feltro, é porque no toque ele fica agradável, né? Ele fica um bichinho macio da gente tocar. Gente, olha que bonitinho que tá ficando. Agora aqui no soft também, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz o molde. Ó, eu peguei assim, ó, esse lado aqui da toca e dobrei pra cá, ó. E assim eu cortei. Eu vou pegar o avesso e vou deixar pra fora assim. E eu vou passar a cola aqui, que aí passando a cola a gente não precisa costurar na máquina. Se vocês quiserem ver um Papai Noelzinho desse feito no feltro, você deixa aí pra mim nos comentários, tá? Aí eu faço ele todinho no feltro mesmo, sem utilizar materiais diferentes. Pronto, aqui agora vamos esperar secar. Aqui eu tenho a minha barba cortada. Olha, aqui eu tenho esse tecido aqui, se eu não me engano ele chama alpaca, né, gente? Ele é bem molinho e ele desfia muito fácil. E eu peguei um molde aqui da barba e eu vou fazer o quê? Eu cortei com uma sobrinha em volta. E aí o que que eu fiz? Eu fui passando cola quente aqui assim, ó, em volta. Ó, e fui dobrando, gente, de levinho aqui, ó. Tá? Se você quiser ficar com um potinho de água do lado, pra você ir molhando o dedo, pra descolar essa cola do seu dedo, fica prático também. Se caso você quiser, você pode fazer isso aqui na barriguinha também, pra não ficar desfiando, tá bom? Porque o meu ali ficou desfiando. Mas como eu achei que eu vou colocar enfeite ali por cima, que não tem problema... Mas se você quiser, você pode fazer isso, cortar um pouquinho maior e vai fazendo esse acabamento aqui na mão, ó. Que assim evita de desfiar. Agora aqui eu já vou desvirar aqui essa touca. Bom, já vou colar aqui a barbinha dele, ó. Vou passar cola quente aqui. Colocar aqui a touca. Olha, pessoal, ficou um biquinho aqui. Se você quiser dobrar esse biquinho aqui, ó, pra dentro... Bom, aqui eu ajeito a touca. Eu vou passar cola quente aqui embaixo, ó, pra segurar aqui e aqui atrás também, ó, pra não levantar. O importante é esconder aqui atrás a parte do fuchico que a gente fez. Ó, no soft eu também cortei a olho. Ó, vocês vão ver que tá larga essa tira. Eu vou vir aqui, ó, o soft é legal porque ele também, ele não desfia e a gente pode trabalhar igual o feltro. Eu vou vir aqui, ó, passando cola aqui, ó. Já vamos contordando aqui a cabecinha. Agora aqui você arruma a touquinha pra que lado você quer, se você quer pra esse lado. Se você quer pra esse lado, gente, olha, tô achando que pra esse lado aqui ficou legal. Vou passar uma gotinha de cola aqui e vou colar aqui pra cá, ó. Agora eu vou colocar o bigodinho, gente, cortei uma vez só no soft. Vamos colar aqui o bigodinho e colar aqui o narizinho também, ó. Passa cola no nariz. Cola aqui, ó. Vamos pegar o blush e aproveitar aqui, ó, e já fazer uma bochechinha rosada aqui, gente, ó. Aqui com a linha dupla, deixei a argolinha, ó, atrás da linha, tá vendo? Agora aqui eu vou passar daqui pra cá e vou colocar um olhinho, que é uma pérola preta. Ó, volto pra lá pro mesmo lugar de novo, pessoal, sem puxar muito, tá bom? E aqui eu vou colocar outro olhinho, ó, vai ficar assim. Ó, voltei pra outra pérola de novo, aqui embaixo dela eu vou esconder o meu nozinho, ó. Dou um nozinho e já finalizo, ó. Pronto, tá colocado aqui o olhinho. Agora o que que eu peguei? Tinha aqui em casa uma plantinha, tá, gente? Uma plantinha artificial, passar cola quente aqui nela. E eu vou colocar aqui, ó. Aquelas bolinhas, gente, de azevinho, olha, eu tenho uma plantinha aqui artificial também, cheia delas. Eu já aproveitei e arranquei dela, ó. Três bolinhas aqui. E eu vou passar cola aqui também, ó. E eu vou colar. Pessoal, já não esqueça de deixar o seu like, que assim eu sei que você gostou desse vídeo. Eu trago mais vídeos como este aqui pro canal, tá bom? Olha, aqui você pode posicionar o bracinho onde você quiser, ó. Em cima do sapatinho, eu passei uma gotinha de cola quente. E eu vou colar a mãozinha pra dar um suporte melhor aqui, gente, pra armar a plantinha. Agora, nós temos esse bracinho solto. Você pode colar ele em cima do pezinho, ou você pode colocar ele assim, ó, dando um tchauzinho. Eu vou colocar esse aqui diferente. Eu vou colocar ele aqui dando um tchauzinho assim, gente. Olha que bonitinho! Muito lindo, né, gente? Olha só, todo feito à mão. Você só precisa dos materiais certos. Se você quiser fazer um boneco desse, só no feltro, gente, eu digo todinho. Vamos fazer assim? Se você quiser fazer um desse daqui todinho no feltro, até os enfeites aqui, todo de feltro, você deixa aqui nos comentários, que aí eu vejo, se tiver bastante comentário, bastante like, eu trago pra vocês, tá bom? Um papai no euzinho mais econômico do que esse daqui, gente. Mas, olha, tá lindo ou não tá? Vale a pena ou não vale investir no material aí pra vocês fazerem essas coisas lindas aí, ó? Imagina a pessoa ganhar uma coisinha fofa dessa, que gostoso. Agora, como eu tenho esse tecido aqui peludinho, eu vou fazer o quê, gente? Olha, cortar um pedaço assim. Ó, você pode cortar, usar o próprio retalho que você tiver aí. Pode ser no soft, pode ser nesse paninho aqui peludinho. E aí, eu vou alinhavar, ó, e vou colar aqui até formar a bolinha. Agora, só faltou a gente fazer o óculos, que eu peguei um arame dourado. E eu peguei, pessoal, essa caneta aqui, ó, pra fazer de molde. Eu enrolei o arame nela duas vezes, e aí eu consegui fazer o óculos. Olha só, e eu vou colocar ele aqui, o óculos. E vou dar só um pontinho aqui nessa parte de cima, tá? Pro óculos não cair. Olha só que gracinha que ficou. Gente, pra deixar ele bem brilhantão. Natal tem brilho, olha, eu vou colocar um brilho aqui, ó. A minha florzinha tá faltando aqui, gente, um pedaço aqui do isopor dela, ó. E depois que eu colei, que eu vi que ela ficou aparecendo, ó. Pronto, viu, gente? No artesanato a gente é assim, a gente tem que ir improvisando. Gostaram desse vídeo? Olha só que coisinha mais linda. Olha, eu acho que esse segundo aqui ficou mais bonito ainda que o primeiro, hein? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.